Uma parada massa que você faz, você foi me contar uma história que aconteceu no... Acho que foi no 9, 10, 11 ou algum outro evento grande assim. Que você tinha pedido e era sobre o poder seu de comunicação. Que você fala assim, cara, eu parei de falar para as pessoas o que é para elas fazerem. E eu foco no fundamento por trás aqui. Não é que eu quero, é o que é para ser feito. Que teve a história de colar as paradinhas lá. Você lembra quando você me contou isso? Eu não lembro não, me relembra aí. Que você pediu para colar os envelopes debaixo da cadeira. Certo. Aí as pessoas colaram os envelopes debaixo da cadeira. No evento de 2019, porque eu ia fazer um review, né? Eu ia revelar, ah, embaixo da sua cadeira tem um presente. O presente era tipo um tutorial de alguma coisa relevante para a palestra, né? Isso. E aí o problema foi que... Eles colaram. O problema foi que eles colaram tal que todo mundo viu uma coisa colada lá. Eu esqueci de comunicar que eu... Por que que eu estava colando? Porque, cara, eu queria colar... Quero colar embaixo da cadeira para fazer uma surpresa para eles. Mas o jeito que eles fizeram, eles colaram. Não sabiam o que era para fazer uma surpresa. E tipo, tinha que colar 4 mil, 5 mil. Sabe se Deus... Acho que até mais. E aí teve que recolar tudo, né? Mas é uma parada que, cara... Assim, parece ser muito óbvio, não é? Se eu vou colocar debaixo da cadeira, eu vou fazer uma surpresa. Mas para o cara que está na operação lá, que não tem noção daquilo que eu estou fazendo, por que que eu estou fazendo... E como é que você resolve esse problema de comunicação? É, primeiro você aprende, né? Toda vez que você comunica e dá alguma coisa errada, você descobre que foi um problema de comunicação. Das duas, uma... Foi um problema na fonte... Ou um problema no receptor. Nesse caso, adivinha onde foi o problema? Na fonte. Tem uma história clássica. Indiscutível. Não, onde você acha que foi? Assim, depende da filosofia. O... Shun Tzu. Shun Tzu é o nome do cara? Sunt Tzu. Da Arte da Guerra. Digita aí, Shun Tzu no YouTube, Arte da Guerra. Tem um documentário da National Geographic do Shun Tzu, que é os princípios dele, mas um documentário. Já vi esse documentário? Já, já. Então, ele chegou lá para as... E o Shun Tzu, cara, general chinês e tal. Ele acredita que guerra... Ele começa assim. Ele acredita que guerra não é uma coisa de brincadeira, não. Vida ou morte. É sangrenta. Ele evita entrar na guerra, porque ele acha que não tem ganhador. É um... É uma violência. Não tem motivo nobre para entrar. Mas, eventualmente, você vai ter que entrar. Os caras chamam o Shun Tzu lá para entrar. Ele chega lá para um monte de concubina, que é uma palavra bonita para prostituta. As concubina do rei lá. Eu vou chamar que são as... E o rei lá não tinha... Não tinha uma. Tinha um exército, né? Coisa lá da China. Tinha, sei lá, quantas... Ele chega... O rei chega a ser o general boladão. Então, eu quero que você treine as minhas concubinas aqui a ser parte do seu exército. Ele fala assim, beleza. Aceitou o desafio. E aí, eu acho que a primeira coisa que ele estava treinando para elas é centrar em formação. Então, quando eu falasse lá. Sentido. Não sei se era sentido lá no chinês. Mas, vamos supor que era sentido. Sentido. Quando eu falasse sentido para vocês, todo mundo alinha e fica em posição de sentido. Ou direita, eu vou ver. Todo mundo vira para a direita. Eu estava tentando fazer isso. E ele chegou para elas e falou. É isso. Então, quando eu falo sentido, sentido. Aí, ele falou assim. Sentido. Aí, elas começaram a rir da cara dele. Aí, ele entra num pressuposto. E você não precisa ser num nível sum-sum, mas ele pressuposto é. Se na primeira vez você falou uma coisa e as pessoas não alinharam. Com aquilo que você falou. O problema é do comunicador. Aí, ele vira de novo. Eu não sei quantas vezes aconteceu isso. Eu falei assim. Deixa eu falar. É uma coisa séria. Quando eu falar sentido. É para ser sentido. Aí, ele falou sentido. De novo. E elas riram da cara dele. Acharam que era uma brincadeira. Ele falou assim. Não é uma brincadeira. Pegou as duas prediletas do rei. E cortou a cabeça delas. Passou a espada. Reza a lenda que passou a espada. Aí, ele virou para elas. Sentido. Aí, elas ficaram em sentido. Então, assim. Ele usou uma coisa muito teátrica. Porque ele estava falando de guerra. Ele estava brincando. Eu acho que. Sei lá. Se ele perdesse a guerra, todo mundo ia morrer. Não sei o certo. Você não precisa ser tão acerto assim. Mas. Naquela. Segundo essa teoria do Sun Tzu. Da primeira vez. Ou da segunda vez. Ou da terceira vez. A culpa é do comunicador. Então. No caso. Eu podia ter falado. Pô. Não é possível que a galera não veja isso. É isso que eu falei na hora. Mas. Olhando para trás. Com mais frieza. Menos. Menos ego. Eu descobri. Eu não comuniquei de forma eficiente. Então. E assim. E acontece várias vezes. Tem uma coisa que me deixou brava. Recentemente. É que a gente foi fazer um almoço para o Splat. Eu não sei qual grupo que foi. E se você for lá e pedir um ancho. Você vai receber um ancho. Dessa grossura. Desse tamanho. Só que a gente trouxe. Sei lá. Cinquenta. Cem pessoas lá. E. Pagou o mesmo ancho. Só que eu não sei. Porque o ancho veio. Menor. De repente. Mais margem. Mais velocidade. Sabe se Deus. Por que eles fizeram isso. Aí. Eu virei. E falei assim. Nossa. O ancho veio menor. Aí. Eu fui num outro restaurante. E aconteceu a mesma coisa. Hoje. Eu mandei o Alves para a Debs. Cara. Eu quero uma. Uma. Uma posição formal do restaurante. Tão forte. Não. Por que. Que quando a gente traz. Cinquenta pessoas. A comida é pior. Pior. A comida veio menor. Eu quero entender. Se eles entendem. Porque da primeira vez. Eu acho que eu comuniquei. Que eu queria. Se eu pago o prato. Eu quero o mesmo prato. Que você serviria. Se você fosse lá. Individualmente. É isso que eu quero. Porque eu vou lá. Porque pô. Eu acho que é bom. Mas pô. Por que que. Parece que. Parecia que a gente estava economizando. E não estava. Eu falei. Cara. A gente economizou. Não economizou. Estava pagando. O preço mesmo. Não estava ganhando desconto. Por ser cinquenta pessoas. Não era um. Não era um produto mais barato. Eu falei. Cara. A gente está pagando o prato mesmo. Não. Não. Realmente está pagando o prato. Cara. Por que que está menor. Mas agora eu quero uma opinião formal do restaurante. Por que que é menor. E se é uma coisa. Ah. É menor. Porque você pagou menos. Tá. Não. Vamos pagar o preço. Mas eu. Eu não quero mais essa parada. Assim. De chegar no restaurante. Pagar o preço do prato. E vir um. Um prato inferior. Porque parece que a gente está economizando. E não está. Pelo contrário. Parece que eu trouxe mais business para o restaurante. E ele vai falar. Cara. No tamanho que está. Eu não consigo servir cinquenta pessoas chegando ao mesmo tempo. Aí eu vou fazer uma escolha. Ah. Fair. Mas eu acho que eu não comuniquei. Isso de uma maneira clara. Então a responsabilidade está em mim. Da primeira. Da segunda. E da terceira. Da quarta. Quando eu falo assim. Entendeu. Essa parte. O ancho tem que ser do mesmo jeito. Eu vou vir aqui amanhã. O ancho. Eu quero o mesmo ancho. E o cara fala que sim. Aí eu vou lá e não é não. Aí a gente quebra uma relação. Provavelmente eu não vou mais. Usar aquele restaurante. Porque eu não tenho uma certa confiança na palavra deles. E tal. Mas da primeira. Cara. Da segunda. E da terceira vez. A chance. Segundo. O Sun Tzu. É. E que é. Arte da guerra. Como se fosse. Uma mistura de liderança. Com guerra mesmo. Mais estratégia. Guerra. Mas eu acho muito massa isso. Não. É. Tá bom. Tá bom.